Campos do Jordão é um dos destinos mais tradicionais da temporada de inverno em São Paulo. E esse ano, a cidade ganhou temperatura nova com a participação da tecnologia. Você que é fã de tecnologia e acompanha o Olhar Digital, já ouviu falar da mais nova categoria de computadores portáteis, os Ultrabooks. Além do design ultra fino e da elegância, essas máquinas estão prontas para surpreender. Equipadas com a terceira geração de processadores da família Intel Core, os novos Ultrabooks oferecem uma performance sem precedentes. Novas tecnologias permitem que a máquina esteja pronta para uso em apenas 7 segundos. A bateria agora realmente tem longa duração, ultrapassando as 5 horas de uso. Se só de ouvir falar já deixa qualquer um ansioso para conhecer a novidade, imagine usando. A primeira impressão que as pessoas têm ao olharem o Ultrabook é de que ele é um dispositivo lindo. E ele realmente tem um design incrível, maravilhoso. Mas o Ultrabook é muito mais do que isso. Então a gente quis levar para as pessoas, para os consumidores que estão em Campos do Jordão, a possibilidade de eles experimentarem e sentirem, na prática, todos os benefícios e características do Ultrabook. Durante essa estação de inverno, milhares de turistas se dirigem a Campos do Jordão, cidade encravada na Serra da Mantiqueira Paulista. O detalhe é que esse ano, além do charme das paisagens, a vista desse pessoal ganhou toques de tecnologia. Você conhece a categoria nova de comedor do portátil Ultrabook? Não, não conheço, eu estou vindo para conhecer, né? Você vai experimentar pela primeira vez agora? Isso, eu vou tentar me aventurar aí, primeira vez com essa tecnologia. Eu achei que é uma tecnologia mais rápida, né? Eu tenho a anterior, a i3, e essa aí é bem rápida, né? Acho que facilita bem as funções. Eu adorei, né? Porque o Ultrabook, além dele ser rápido, super leve, ele tem uma performance totalmente nova. A ideia é levar ao maior número possível de pessoas esse novo patamar de experiência no uso de computadores. Além dele ser fino, o processamento dele também é muito rápido. Eu pensei que por ele ser fininho, não caberia tanta coisa e ele ficaria meio lento. Mas até que ficou bom. Bem bonitos, bem práticos, o tamanho é ótimo, eu gostei muito. No olhardigital.com.br você encontra tudo sobre Ultrabooks. Tem desde um laboratório digital comparando os melhores modelos até uma apresentação da variedade disponível para o consumo brasileiro. Aproveite e conheça também este animado hotsite. Aqui, fazendo login com a sua conta do Facebook, você viaja no tempo e vira o personagem principal de um dos três comerciais disponíveis. No final, você ainda pode comparar o resultado com a galera. Acesse e fique por dentro. Ah, e se você já experimentou ou comprou um Ultrabook, conte para a gente o que você está achando. Deixe seus comentários e participe. Acesse e